Ontem, né, os bombeiros aqui do 7º Batalhão de Aparecida de Goiânia, onde estamos, eles foram chamados pra socorrer aí uma pessoa que foi... Olha a história, gente. A pessoa, né, ontem de tardezinha pra noite, foi pegar a bicicleta no estacionamento de um prédio e a bicicleta, o guidom, assim, ó, tava tomado de abelhas. Assim, tava assim, gigante. Por sorte, né, a pessoa viu antes que por um triz, ela, como tava no escuro mesmo, ela teria chegado e colocado as mãos em cima, né, desse guidom e sabe lá o que poderia ter acontecido. Mas o que que tá acontecendo, gente? Vocês repararam que tá tendo casos, assim, rotineiramente, praticamente todos os dias a gente tem um caso desse, ou aqui em Goiânia, ou nas mediações, ou no interior do estado. Mas pra gente saber mais um pouco, ao nosso lado tá o tenente Pedro Vilela pra gente falar sobre esse assunto. Boa tarde pro senhor. O que que tá acontecendo? É, a gente, no caso, tá lá em casa, viu o enxame, viu abelhas no banheiro, na bicicleta, dentro de um carro. O que fazer num momento como esse? Bom, boa tarde, Jaqueline. Boa tarde, Lóris. Boa tarde, todo mundo que assiste. É, foram duas perguntas, né? O que que tá acontecendo? Vou começar por essa. A gente tá na primavera, Jaqueline. Então, tem muitas flores, muito alimento pras abelhas. As abelhas com muito alimento, elas vão se multiplicar. Quando elas se multiplicam, elas acabam migrando. O que que é migrar? Elas saem da colmeia antiga, dividem o enxame, e uma parte delas vai buscar um novo local pra viver. E nesse caminho, da colmeia antiga pra colmeia nova, elas param pra descansar. O caso lá do condomínio, que a gente atendeu ontem à noite, elas estavam nesse período, elas estavam descansando e escolheram exatamente o guidom da bicicleta pra poder descansar. Um perigo. E outra coisa, é por que que elas estão fugindo do habitat natural? É o desmatamento? São as queimadas? O que que é de fato? Então, no caso lá, elas estavam migrando, né? Elas é uma colmeia que se divide naturalmente. A gente não pode negar a pressão que acontece da expansão urbana em direção às áreas que antes eram habitadas por esses animais. O que que tá acontecendo? A abelha, ao migrar, ela acaba vindo pra área urbana. Ela não tem essa distinção. Se tiver uma árvore com flor, se tiver um ponto legal pra ela, ela vai migrar pra lá e acontece o conflito com as pessoas. Muito perigoso, inclusive, Jaqueline. E o que fazer pra não ter esse conflito? A gente não consegue evitar esse conflito. Elas voam livremente por aí. O que que a gente pode fazer? Evitar o problema, né? Evitar a picada. Então, nesse caso, quando deparar com abelhas dessa forma, de uma forma de uma gota, parada na bicicleta, na moto, no carro, se afasta imediatamente. Não tente tocar nessas abelhas. Por quê? Uma ferroada delas já é suficiente pra causar um inchaço e um incômodo de cinco dias. Quanto mais, 10, 20, 30 picadas podem até causar a morte de pessoas e animais. Então, se afasta do local, orienta as pessoas a se aproximarem e ligue imediatamente pro corpo de bombeiros. O corpo de bombeiros tem uma roupa específica, tem equipamentos, tem um aspirador, borrifa a água e consegue retirar essas abelhas. E, principalmente, após a retirada desse local, a gente consegue soltar, liberar elas em áreas de reserva onde elas não oferecem risco. Colocar fogo nem pensar. Nem pensar. O fogo vai tornar as abelhas mais agressivas, tá? Ah, mas eu vou queimar. Além de ser um crime, você tá matando um ser vivo muito importante, né? Pela polinização, você vai tá chamando as abelhas contra você. Elas são defensivas. E a defesa da abelha é a picada. No caso das abelhas, elas estão lá. Elas atacam ou elas reagem? Se você passar reta, ela vai atrás? Como é que é isso? As abelhas, elas são defensivas. O que é isso? Ela reage, né? Então, se eu ataco, se eu represento uma ameaça pra ela, ela vai me atacar. A primeira abelha pica, ela libera o feromônio e todas as demais vão atrás daquele feromônio pra atacar. E isso causa a morte, né? Pode causar até a morte da pessoa. Uma pessoa tá andando no parque ou numa calçada, tem um galho de árvore, ela não viu e, de repente, ela mexeu nesse enxame. O que fazer, além de pegar com Deus? Tá. Jaqueline, nesse caso, a nossa orientação é fugir, é sair o mais rápido possível de próximo dessa colmeia. Correndo. Correndo. E tampar o rosto, a cabeça, o rosto, o pescoço, porque essas áreas, quando picadas, elas causam edamas e podem causar obstrução das vias aéreas. E pode ser que tenha alguém que é alérgico e nem sabe, né? E nem sabe. Pois é, o Lóris, uma situação muito complicada. Então, gente, se vocês, se alguém ver aí, né, um enxame, vê ali abelha, quietinho, corre, não se aproxime, não tenta te retirar, chama os bombeiros ou espera elas irem embora, porque elas estão de passagem, né? E aí Obrigado.